Houve um terremoto e o véu do templo se rasgou no meio Ali era um caminho aberto para que nós venhamos orar Ali era um caminho aberto para que nós venhamos se achegar a Deus E ele nos deu essa confiança, ele nos deu esse entendimento A qual o pastor falou aqui, nós podemos ouvir, eu vim para resolver, eu vim para saber É assim que se aprende, é ouvindo, irmão Porque Deus disse na sua palavra, o melhor também das coisas é ouvir do que falar As coisas de Deus são simples, mas distorceram as coisas e deixaram mais difícil, irmão Distorceram as coisas e deixaram mais difícil Quando nós sabemos admirar, nós sabemos admirar o homem de Deus São as palavras que saem da sua boca Mas o pastor também disse, muitas pessoas vivem na igreja diferente do que vivem na sua casa Como poderão governar, meus irmãos Tem pessoas que acham que estão governando sozinhos Mas quando ele entrega a sua vida e o seu joelho na mão de Deus A causa é justa, é para a glória de Deus, não fica desamparado Não está sozinho, existem mulheres que se levantaram para adorar a Deus Mas Deus diz, não está sozinho Muitos olham e falam, não está sozinho ali, não, não está Glória a Deus Não está, porque teve temor e chamou primeiro a Deus Chamou a presença, chamou a real presença de Deus para a sua casa Para a sua vida e pelos seus projetos É por isso que não para Quantas igrejas grandes fecharam naquela época Mas as menores não fecharam Porque os verdadeiros joelhos estavam dobrados nas menores Porque o que eles aprendem é sobre o tempo Aprendendo mais sobre o tempo do que a de Deus Aprendendo mais sobre o tempo do que a de Deus Adorar é o tempo Aonde você pode adorar, em qualquer lugar como foi dito Você pode ir no monte, no seu quarto No seu quarto ele disse assim, ó Entra, entra em secreto e ora em secreto Porque aquele que está em secreto vai te ver e te recompensará A palavra é simples, meus irmãos A palavra é simples, meus irmãos Glória, 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 glória Quando fala no caminho, irmão A porta estreita é um caminho gemido mesmo Um caminho a qual muitos não querem Se a gente tiver a nossa vida, irmão Muitas regalias, talvez a gente se aparta um pouco Da presença de Deus e se sinta vazio Aí Deus vem, puxa o tapete e aperta mais um pouquinho por aqui Ele aperta mais um pouquinho por aqui que tem que ir É na porta estreita, é chorando É gemendo, é sofrendo mesmo Porque dizia a palavra que Jesus falou Era o Rico e Lázaro Aonde um foi para o inferno e o outro foi para o seio de Abraão Mas ele disse lá, ó Ei, ele pediu, o Rico pediu, Senhor Molha pelo menos a ponta do dedo e Molha minha boca nesse lugar de tormento Meu Deus! Mas ele disse não podia Porque há aqui um abismo, a cor separa Quem está lá não pode vir para cá E quem está aqui não pode ir Eita glória! É o seguinte, avisa minha parecida lá, Senhor Para que eles venham se cuidar e não venham para cá Louvado seja Deus! E ali foi dito também, não Se eles não acreditaram nos profetas que estão vivos Eles não acreditariam nos mortos A palavra de Deus é simples Mas que a gente venha fazer a nossa parte Glória a Deus! Que a gente venha fazer a nossa missão A nossa parte Glória! Muitas das vezes não podemos salvar ninguém Muitas das vezes não podemos também Carregar a cruz de ninguém A Bíblia diz para você Cada um deve carregar a sua cruz Eita glória! Muitas das vezes as pessoas jogam a cruz em cima das pessoas Ei, você é pastora? Você é pastor? Olha lá o desviado da sua família Você não tem nada a ver com isso Você vai orar e fazer a sua parte Porque quem tem que fazer a parte é cada um Cada um leva a sua cruz Cada um leva a sua cruz Aleluia! Glória! Cada um deve levar a sua cruz Você não precisa morrer por ninguém Jesus já morreu por eles e por mim e por você Porque ele diz assim Todos pecaram e instituindo coram Mas a glória de Deus alcançou todos nós Para que...